Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde e faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz A minha Bíblia está aberta em Atos capítulo 4 e versículo 12 Onde está escrito assim Em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens pelo qual Devamos ser salvo Atos capítulo 4 e versículo 12 Amado ouvinte Amada ouvinte Amado irmão Amada irmã Temos esse grande privilégio de estar com vocês mais uma vez Levando conhecimento Da palavra de Deus Levando a você esclarecimento Levando luz Todo verdadeiro pastor Ele não é a luz Mas ele projeta a luz para as pessoas E esta a nossa finalidade Mais uma vez aqui através deste canal Projetar luz a você Que deseja ser mais iluminado espiritualmente Doutrinariamente Nós temos aqui Alguns fatos Uma síntese histórica Por ordem cronológica Da origem dos dogmas e inovações Da igreja romana E nós vamos continuar citando essas datas Em que esses dogmas e credos foram estabelecidos Pelos líderes da igreja romana Talvez você que está me ouvindo Creia em algum desses dogmas e credos Talvez você que está me ouvindo Até use isso como um costume Mas você mesmo não sabe de onde isto veio E possivelmente você Nem mesmo sabe a origem disso Mas nós estamos aqui apenas para mostrar a origem Dos principais dogmas e credos Da igreja romana Diga-se de passagem Das igrejas Que são filhas Da igreja romana Você sabia que A igreja romana Tem milhares de filhas? Você sabia que a Bíblia diz Tal mãe, tal filha? Sim A Bíblia diz Tal mãe, tal filha Tal é a mãe, tal é a filha Isso está falando no sentido religioso Porque nem sempre tal é a mãe, tal é a filha No sentido natural Porque às vezes a mãe era de uma forma E a filha aceita Jesus Crê em Jesus E Jesus muda Aquela sequência de fatos ruins Que seus pais vinham Produzindo Então o Espírito Santo muda Formas Das pessoas serem Nem sempre Tal mãe Tal é a filha No sentido espiritual Porque quando essa mulher Ou no caso Esta filha Tem um encontro Com o pai Das luzes Que é Cristo Que não há mudança Nem sombra de variação A pessoa chega ao ponto De quebrar Aquela hereditariedade ruim Mas Nós vemos que Em relação às filhas Da igreja romana Até hoje Vemos as mesmas práticas Ou quase As mesmas práticas Que a igreja romana tinha Nas filhas Da igreja romana Por exemplo Nós paramos aqui Na reflexão passada No ano 783 Depois de Cristo Foi quando Se estabeleceu O estudo Ou se estuda A adoração De imagens A adoração De imagens Começou em 783 Depois de Cristo Então eles estudam Esta possibilidade De não adorar mais O único Deus Verdadeiro Cristo Mas começar A manifestar-se Os seus gostos Suas crenças Por imagens De homens Que morreram Não vamos discutir Aqui a santidade Deles Mas não importa Lemos aqui Em Atos Capítulo 4 E verso 12 Que em nenhum Outro Há salvação Debaixo do céu Aqui na terra Entre os homens Paulo diz Que não deveria Havir Salvação Em nenhum Outro Se não Deveria Havir Salvação Deveríamos Adorar Algum Outro Há pessoas Que dizem Que nós Adoramos William Brana E é Uma pura Inverdade Nós cremos Que ele foi O nosso irmão Mais velho Nós cremos Que ele foi Um profeta Alguém Do qual Nós podemos Nos referir Em nossas pregações Como uma base Doutrinária Mas nós Adoramos O único Deus verdadeiro Senhor Jesus Cristo Então Em 783 Se estuda Adoração De imagens Já em 787 Depois de Cristo O segundo Conselho De Nicea Convocando A instância Pela infame Imperatriz Irene Foi estabelecido O culto A imagens E adoração Da cruz E relíquia Dos santos Veja bem 787 Depois de Cristo No segundo Conselho De Nicea Se estabelece Então Através Desta Infame Imperatriz Irene O estabelecimento De culto A imagens E adoração Da cruz E relíquia Dos santos Já em 795 Depois de Cristo O incenso Foi posto Por lei Na cerimônia Da igreja Por leão Terceiro Em 803 Depois de Cristo Foi criada A festa De assunção Da virgem Pelo concílio De Mocúncia Em 818 Depois de Cristo Aparece Pela primeira vez Nos escritos De Pascasio Radderpo A doutrina Da Substanciação Você já Viu falar Muito Na doutrina Da substanciação Isso começou Em 818 Depois de Cristo Sem base Alguma Na bíblia Sagrada Em 850 Depois de Cristo É estabelecido O uso Da água Benta Também Sem base Alguma Na bíblia Sagrada Você conhece Muito sobre a água Benta Qual é a base Da água Benta Para o uso Em uma cerimônia Religiosa Na bíblia Não tem base Alguma Em 884 Depois de Cristo O Papa Adriano III Aconselha A Canonização Dos santos Canonizar Os santos Que morreram E eu me lembro Nesse instante De Joana Dark Que ela morreu Como uma bruxa Como herege E depois De 200 Anos A igreja Romana Resgatou Seus ossos E Canonizou-a Como a Santa Joana Dark A mesma igreja Que a matou A canonizou-a Como a Santa Depois de 200 anos Você veja Como que são As coisas Em 884 Depois de Cristo O Papa Bom, isso aqui Nós já citamos Em 890 Depois de Cristo Se estabeleceu O culto De São José As pessoas Idolatam São José Né? Em 993 Depois de Cristo É aceita Como lei A Canonização Dos santos Então é Estabelecido Como lei A canonização Dos santos Em 998 Depois de Cristo É estabelecida A festa Aos mortos Dia dos Finados Isto foi Estabelecido Por São Odilon No ano 1000 Depois de Cristo A confissão Auricular Generaliza Os ministros Da igreja Arrogam Para o Colebre Ego Te Absolvo A missa Começa Chamar-se Sacrifício E organiza-se As peregrinações E Romarias Em 1003 Depois de Cristo Papa João Aprova A festa Das Almas Fieis Defuntos E Odilon Criara Primeiro Isto Em 1059 Depois de Cristo Nicolau II Cria o Colégio Dos Cardeais Quer dizer O conclave Que nós Já citamos Aqui Em reflexões Anteriores O conclave Eram reuniões Que eles faziam Para mudar Tirar Ou acrescentar Costumes Bíblicos Em 1074 Depois de Cristo O Papa Ilderbrando Decreta Obrigatório O celibato Dos padres Ou seja Celibato Sacerdotal Os sacerdotes Se manterem Solteiros E não se Casarem Veja Veja que Isto Não enquadra Também Com a Palavra De Deus A Bíblia Diz Paulo Diz Que o Bispo Seja Marido De Uma Mulher De Uma Só Mulher Isso Então Então Não Enquadra Com a Palavra Em 1076 Depois de Cristo O Papa Ilderbrando Decreta o dogma Da infabilidade Da igreja Olha que coisa Terrível Infabilidade Significa Uma igreja Que não falha Uma igreja Que estabelece As coisas Sem falha Sem erro O único Que é infalível É Deus É o Senhor Em 1090 Depois de Cristo Pedro O ermitão Inventa O rosário Aquele que pastoreia Uma igreja Fora do povoado Ou uma ermida Então Inventou-se O rosário Em 1095 Depois de Cristo Urbano 2 Cria As indulgências Plenárias Remissão Plena Das penas Temporárias Veja Remissão Plena Das penas Temporárias Em 1125 Depois de Cristo Aparece Pela primeira vez Canones De leão A ideia Da imaculada Conceição De Maria Porém São Bernardo De Clauvax Refuta Tal Ideia Em 1184 Depois de Cristo Veio a instituição Da Santa Inquisição Quer dizer Tribunal Eclesiástico Instituído Para investigar E punir crimes Contra a fé Católica Lê-se Como santo Ofício Pronuncia Inquisição Olha Alvinte amado Eu estou aqui Apenas citando As datas Em que isto Ocorreu Não vamos Aqui entrar Em debates Sobre isso Mas apenas Mas apenas para você Saber as datas Em que cada um Desses fatos Ocorreram Em 1190 Depois de Cristo Inicia-se a venda Das indulgências Venda das indulgências O que é venda das indulgências O que é venda das indulgências É você pagar Um preço Por uma benção É você Colocar uma moedinha Ali no gasofilácio Por uma benção menor E uma moeda maior Por uma benção maior Quando em Efésios Capítulo 2 E verso 8 Diz Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Ora Se é pela graça A nossa salvação E a nossa cura Não seria também Pela graça? E as bênçãos Que precisamos Enquanto Não chega o dia Da vinda do Senhor Não seria elas De graça também? Sem dúvida Que seriam Mas Você veja Que em 1190 Depois de Cristo Inicia-se A venda Das indulgências Em 1200 Depois de Cristo O concírio De latrão Substitui O pão Da comunhão Pela hóstia E impõe A sub Ou a transsubstanciação E confissão auricular De boca A ouvido Isso aconteceu Em 1200 Depois de Cristo Já em 1215 Depois de Cristo É conhecida como Dogma Transsubstanciação Ou seja Os elementos Da ceia No ato Da mesma Se torna Corpo e sangue Físico Do próprio Cristo Então eles Estabeleceu Esse dogma Que O pão E o vinho No caso Era o suco De uva Que até hoje É o suco De uva Que eles estabelecem Na ceia Isto significava O próprio corpo E o sangue De Jesus Cristo E não Tipo Do corpo E do sangue De Cristo Em 1220 Depois de Cristo É restabelecida A adoração Da hóstia Veja Em 1220 Depois de Cristo É restabelecida A adoração Da hóstia Ouvinte amado Isto está na Bíblia Sagrada? Não está, né? Então Apocalipse 18 E verso 4 Você sabe O que está escrito Em Apocalipse 18 Verso 4? Está escrito assim Sai dela Povo meu Para não ser Desparticipante De suas pragas De seus pecados E não incorre Em suas pragas Sai dela Muitas vezes Nós liamos Essa escritura E pensávamos Que era Sair de uma mulher Mas é de uma mulher Mesmo Só que é uma mulher Que representa a igreja Saia dela Saia desta igreja Saia desse sistema Saia dessa Crença E venha para o evangelho Real Venha para o evangelho Genuíno e verdadeiro Porque A Bíblia diz Que Quando nós conhecemos A verdade A verdade nos liberta São João 8 32 E conhecereis A verdade E a verdade E a verdade A verdade Não é um homem A verdade É Cristo Que é mais Que um homem Ele é Deus Ele não é A segunda Pessoa E nem a terceira Pessoa Da trindade Ele é a primeira Pessoa Deus Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo Consigo mesmo Não existe tal coisa Como três deuses Na Bíblia inteira Não dá sustentação Para a palavra Trindade Trindade é um dogma É um arranjo Teológico Que foi estabelecido Pela igreja romana E crido Pelas igrejas evangélicas Na sua maioria Mas eu não creio Na trindade E creio que você Após esses fatos aqui Vai ter dúvida também Se é que já não crê E existe uma igreja Que não crê Existe uma igreja Que crê Na unidade de Deus Existe uma igreja Que lava os pés Dos santos No dia da ceia Existe uma igreja Que toma ceia Com vinho tinto Não com suco de uva Porque lá em Gênesis Quando Deus ministrou A santa ceia Para Melquisedeque Não foi com suco de uva Mas lá diz Que Melquisedeque Serviu pão e vinho Para Abraão E se você é um filho de Abraão Você exigirá Que o seu pastor Lhe sirva pão e vinho Pão asmo E vinho tinto No dia da santa ceia E assim muitos outros dogmas Da igreja romana Que foi Assimilado pelas igrejas evangélicas Mas existe um povo Que está fora de tudo isso E você pode fazer parte desse povo Se você desejar Você pode fazer parte dessa igreja Se você desejar Eu oro neste instante Sei que Jesus me ama de verdade Que ele é fiel e nunca falhará Que ele é o caminho A vida e a verdade O consolo em tempos de tempestade Tempestade O consolo em tempestade O consolo em tempestade Tempestade O consolo em tempestade O consolo em chame Do teu amor e da tua paz Que meu vaso Que meu vaso neste dia Tu possas encher Que descendas e descendas Ao meu coração E que eu seja um prisioneiro De Cristo hoje De Cristo hoje Jesus Cristo é o nome do meu Deus Não há outro no qual haja redenção Que tua vida em minha vida Venha Venha morar Que tuas obras Que tuas obras possa eu manifestar Ó Senhor Encha-me Do teu amor e da tua paz Que meu vaso neste dia Tu possas encher Que descendas e descendas Ao meu coração E que eu seja um prisioneiro De Cristo hoje O meu coração Que você quiser E que eu seja um prisioneiro Tu és minha força quando fraco estou Tu és o tesouro que eu procuro Tu és meu tudo, Senhor Buscando a Ti como um fim do ouro Em Te deixar seria um todo Tu és meu tudo, Senhor Jesus, Filho de Deus Santo é Teu nome Jesus, Filho de Deus Santo, Santo és Tomando meu fardo, cruz de vergonha Ressuscitou, bendito, Tu és Tu és meu tudo, Senhor Quando eu caio, Tu me socorres Quando com sedes enches minha alma Tu és meu tudo, Senhor Jesus, Filho de Deus Santo é Teu nome Jesus, Filho de Deus Santo, Santo és Jesus, Filho de Deus Santo é Teu nome Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Santo, Santo és Santo, Santo és Santo, Santo és Jesus, Filho de Deus 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 Obrigado.